Ela vem fechada, o toque de cabeça! Gol! Faz barulho, Noia! Gol! Do Novo Hamburgo! Na cobrança de falta, que veio do lado esquerdo do Garré, veio fechadinha e de cabeça, Alan Cardoso, lateral esquerdo, apareceu como elemento surpresa para deslocar o goleiro, tocar a bola no fundo das redes para deixar a magia acontecer no estádio do Vale. Agora é um para o Novo Hamburgo, zero para o Inter de Santa Maria, Maica! É, Vini, a bola parada! A equipe do Inter de Santa Maria tenta pressionar para conseguir o gol de empate, para levar um empate lá para o presidente Vargas no domingo. Samuel botou na frente para o Di Maria, pode tentar a finalização, bateu para o gol, é gol! Gol! Faz barulho, Noia! Gol do Novo Hamburgo, o Di Maria! Quando batemos 30 minutos, retomada de bola da equipe do Novo Hamburgo, você vai conferir aí na repetição, o tanque de calcanhar, boa bola para o Samuel, e aí colocou por trás da zaga, para o Di Maria chegar, fazer a finalização, sofrer a falta, sofrer a carga, está sentindo. O pé na marcação ali, o pé na direita, o pé na direita, o pé na direita, a bola vai para dentro da área, o Regis de cabeça! Gol! Faz barulho, Noia! Gol do Novo Hamburgo, o Regis! Camisa número 21, com estrela, entrou agora no lugar do Di Maria, que tinha acabado de fazer o segundo. E aí, um cruzamento perfeito do lado esquerdo, que você vai conferir aí na repetição. Ó, bola no Garré, de pé na direita, chuveirou dentro da área, e aí o Regis deslocou, o Lúcio não teve o que fazer, tocou no fundo das redes, para deixar mais...